Francisco da Costa Pereira Zerónimo promete se continuar a colaborar com a liderança FFTL e FUN para desenvolver futebol aqui no Timor-Leste. A FUN, Francisco da Costa Pereira Zerónimo declara oficialmente resigna a o seu cargo no da Presidente da Federação Futebol Timor-Leste e no sábado fim de semana. As lideranças FFTL prometem que se continua o serviço muito com qualquer pessoa, devemos tocar bola para desenvolver 10 lutantes no futuro. Se hoje, vocês já sabem se não falam com a resposta, vão avançar a gente para o lugar. Se hoje, os senhores já sabem o caminho do campo, vão avançar. Se hoje, os senhores sejam na Cambodia, não vão fazer, não vão fazer. Estão à séria. De Daunei, Vice-Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Sefe Estado-Maior General Efe FDTL, Tenente-General Domingos Ralfalo Ratelayc, a like, mas assumir o interino presidente FFTL no interino secretário geral FFTL, assumir José Frederico Martins, o dia em Congresso Ordinário, que acontece em Aloranzanulo, Fulanzaneiro, que não é um lugar de resenhar. David Gonçalves, Zeman.